Agora, já para começar o programa, informações sobre um acidente grave registrado ontem, foi na Avenida Winston Churchill, na região norte. A Honda Titã ficou com a frente toda retorcida depois de atingir em cheio a lateral do Clio Hatch, que cruzava a Avenida Winston Churchill pela rua Edviges Massacar de Baldan, uma das principais que dá acesso ao Jardim Coliseu. O impacto foi tão forte que fez um vinco na coluna do carro. A passageira, Célia Liana Moreira, de 39 anos, ficou encarcerada e teve que ser removida com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Além das duas viaturas do SEAT, a ambulância do SAMU, composta da equipe médica, prestou apoio para socorrer o motociclista, que ficou em estado grave e teve que ser entubado. Ele estava inconsciente, precisou do médico, ele não tinha resposta verbal nenhuma, alguma, né? Precisou ser entubado dentro da ambulância, procedimento médico aí, local, ser medicado e agora frisar aí dentro do hospital aí para que ele melhore, né? Tem encaminhado para qual hospital? É, hospital evangélico. Já a motorista do carro, ela tem ferimentos ali, mas já não são considerados tão graves. É, deu para a gente avaliar rapidamente ali, a gente fala aquela primária, né? É, considerou ela estava consciente, orientada, estava um pouco assustada, nervosa, claro, né? Devido ao acidente, ela referia ali uma contusão, referindo bastante algia ali, dor no tórax também, mas nada grave, aparentemente. O cruzamento fica em um ponto bastante complicado da Avenida Winston Churchill, em um trecho de descida, aonde o motorista desenvolve bastante velocidade. Quem tenta atravessar a pista para entrar no bairro, também não encontra nenhum sinaleiro. O local já foi cenário de diversos acidentes graves. Eu acho que desde que foi feita essa boia aqui, nós já reclamamos para colocar um sinaleiro. A CMTU, que não pode colocar um sinaleiro, porque tem sinaleiro aqui a 100 metros para cima. A gente liga lá e fala, como que não pode ter se aqui, da ZKF até Avenida Brasília, cada 50 metros tem sinaleiro. E tem um rapaz que trabalha lá na CMTU, que todas as vezes que liga, ele pergunta, quantos já morreram? Enquanto não morrer uns 10, 12, não vai ser feito nada. Então tem que esperar morrer uns 15 aí, porque aqui ou faz sinaleiro ou faz a lombada alta aqui, acaba tudo isso. Durante o atendimento às vítimas, nenhum funcionário da CMTU apareceu para sinalizar e orientar o trânsito. Enquanto isso, motoristas e motociclistas desrespeitavam os cones colocados pelos bombeiros e insistiam em atravessar no meio das ambulâncias. O que acontece ali é um horário de bastante movimento, a gente teve que sinalizar com o cone, porque também põe em risco a guarnição. A gente tem que frisar pela segurança nossa da guarnição, quem está fazendo atendimento, mas é um risco sim. A gente está atendendo ali, às vezes uma pessoa distraída, não observar que está acontecendo um acidente ali e vir acontecer outro acidente. Nesse tipo de situação, é importante que os motoristas tentem desviar daquele local. É, com certeza. Se você está ali atendendo, a pessoa tenta ir devagar para ver o que está acontecendo, acaba travando. A gente até pede, né? Acaba travando o trânsito no local, deixando mais lento do que já está no momento, no ato ali da colisão. A gente pede para as pessoas, quando tiver acontecer esse tipo de acidente, que prossiga rapidamente, que não pare, para dar prosseguimento ali, para não travar o trânsito. Rapaz, mas também o motorista, eu vou te contar um negócio, o cara abusa também, né? O cara tinha três ambulâncias lá, tinha um cone. Ao invés dele subir o St. Churchill, seguir reto, fazer o contorno e pegar para o outro lado ali dentro, ele quer passar no meio das ambulâncias, cara. Entendeu? Está lá um monte de cone, três ambulâncias, duas do Seat e uma do Samu, e o cara quer passar no meio ainda. O motorista pede também, né, rapaz? Pede para fazer besteira. Hoje eu conversei, agora há pouco, aqui na TV Tarobá, com o diretor da CMTU, o Emerson, aliás, um cara bastante educado, pessoa muito correta, muito sincera. Ele falou, Cid, a gente está avaliando alguns pontos, embora nesse caso, nesse específico, o IPUC tem que analisar ali, verificar a situação, se ali é necessário realmente a instalação de um semáforo. Ele falou assim, então o IPUC tem que verificar, e depois a gente ir lá e instalar. Então, nem tudo depende do nosso trabalho. A gente está correndo atrás, está melhorando as vias de Londrina, estamos correndo atrás. Só que também nesse caso específico, como não tem ali um semáforo, cabe o IPU verificar lá. Ó, realmente é um lugar complicado, perigoso. Nesse trabalho com a CMTU, verificar é realmente perigoso, precisa. Daí vão instalar um semáforo ali. Mas não tem perspectiva ainda de instalação, não. O pessoal está verificando. Agora, o detalhe que chamou muita atenção, que ontem a gente não tinha essa informação, é que a moto estava sendo conduzida por um menor de 17 anos de idade. Aí a informação inicial é de 18 anos. Não, o moleque tem 17 anos de idade, ou seja, não tem carteira nacional de habilitação. Não poderia estar conduzindo aquela motocicleta. Ah, Sidney, ele estava na mão dele. Tudo bem, estava na mão dele. Estava certinho, descendo a Winston Churchill. Quem provocou o acidente foi quem cruzou a via. Mas, rapaz, quem está cruzando aquela via, a via perigosa, olha para cima e não tem aquela noção, principalmente quando se trata de motocicleta, se o cara está em baixa velocidade ou não. De repente o cara olha lá em cima, dá para passar, dá, e o cara vem voando baixo e não dá tempo. E você viu que paulada que foi, cara. Pela pancada, pelo jeito que ficou o carro. E a frente da moto, devagar, o adolescente não estava. Infelizmente, ele continua internado em estado grave, entubado, correndo sérios riscos de perder a vida no hospital evangélico, né? Torcer para a recuperação desse menino. Mas é um caso que vem se amando a atenção. Nos últimos dias, a quantidade de acidentes graves envolvendo adolescentes conduzindo motocicletas e carros na nossa região. Está faltando fiscalização. O major José Luiz disse que ia melhorar o efetivo do trânsito e colocar blitz por toda a cidade. Está precisando, major. Está precisando. O senhor viu que o negócio está pegando. Essa moleque cara está meio que largada. Está pegando o carro aí, escondido dos pais de motocicletas e vem se envolvendo em acidentes graves e alguns até com vítimas fatais.